Olha Dilson, mais uma na Slipknot, emprestada né? Claro que fica emprestada né? Essa é bonita, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vamos ver. Olha a varinha, vara Santiago, a varinha Santiago, o conjunto, a caritinha Liger e isca emprestada. Olha que show, 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 tomando linha. Vamos lá. Vamos ver ela subir, vamos ver ela subir. Olha ela, o rebojo já deu. E é bonita, hein? É bonita. Aí o Marco acabou de encostar aí. Verdade. É verdade. Nós só falamos que ia pegar mais umas três, só ia, né? É isso aí, é verdade. Aqui é a prova. Olha a prova. Cadê ela? Tá demorando pra sair. Aê, bonita. Ó, presta atenção, não é isca colocada na boca não. Olha ali na boca dela. É uma Slipknot, olha. Olha ali ó. Aê, parabéns a Dilson. Sua parceria especialista Goldfish. Olha, top, top, hein? Cadê ela? Cadê ela? Debaixo do barco. Aê, aê. Vamos lá, vamos lá. E é bonita, hein? É bonita.